Perante as graves falhas que o Governo tem demonstrado, cumpre-nos aqui e neste momento próprio dar um murro na mesa e referi-las com toda a frontalidade. Andar em permanentes avanços e recuos, como o Governo tem feito quantas medidas a tomar, obriga-nos a lembrar a máxima militar de que ordem e contra a ordem dá desordem. Insistir teimosamente em manter as escolas abertas, quando a esmagadora maioria dos especialistas já reclamava o seu encerramento, mostra falta de coragem para em cada momento fazer o que se impõe que seja feito.